Eu vou, eu vou, caminhando com Jesus, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vencer em batalha com Jesus, eu vou. Aleluia! Maravilha! Coisa linda! Lutas e decepções, quem me faz preparar? Mas eu não posso desanimar O inimigo rei fechoso, que é uma minha fé Contigo em teto de Nazaré Minha fé está firmada, pois morreriam vão vencer A vitória é garantida, pois nem Cristo não tem Eu vou, eu vou, caminhando com Jesus eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Descer na tarefa de Jesus eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Já fui tão bonito Com Jesus vai dar tudo certo Já deu tudo certo na tua vida Toma a bosta pra mim para essa noite Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tá saindo, você vê Lutas e decepções, quem me faz preparar? Mas eu não posso desanimar O inimigo rei fechoso, que é uma minha fé Contigo em teto de Nazaré Minha fé está firmada, pois morreriam vão vencer A vitória é garantida, pois nem Cristo não tem O inimigo rei fechoso, que é uma minha fé Com Jesus eu vou, eu vou Sem batalha com Jesus eu vou Sem batalha com Jesus eu vou Sem batalha com Jesus eu vou Quem vai vencer em batalha com Jesus? A vitória é garantida, pois nem Cristo não tem Quem vai vencer em batalha com Jesus eu vou Eu vou te atingir com Jesus eu vou Sem batalha com Jesus eu vou E eu acabo de vencer buto